E hoje, em De Frente com a Atena, temos ela, a deusa da agricultura, Demeter. Oi, pessoal! É uma honra estar aqui hoje e falar um pouco sobre o meu trabalho, que eu tanto amo. Nós que agradecemos a sua presença. Agora, conta um pouquinho pra gente do seu projeto e de onde surgiu a ideia. Bom, Atena, a ideia surgiu inspirada em um trabalho no campus que abordava o tema de desigualdade de gênero, dentro das experiências de estágio dos alunos. Então pensamos, por que não trazer essa análise para o meio escolar? Será que o que acontece no estágio é a reprodução daquilo que temos na base de ensino? Então, a partir disso veio a ideia desse projeto. E ao longo da minha história, pretendemos mostrar de que maneira ocorre essa desigualdade de gênero na escola, tendo como referência as experiências dos próprios alunos do campus, de ambos os cursos, informática e agricultura. Agora, conta um pouquinho pra gente como é que está sendo realizado todo esse projeto. Bom, o nosso projeto foi separado em etapas, sendo elas a fundamentação teórica, coleta de dados e a produção da HQ. A coleta de dados, especificamente, foi feita através do uso da metodologia do grupo focal. Foram três sessões, uma com meninos, outra com meninas e um misto. Os alunos eram dos dois cursos. Devido à situação atual de pandemia, adaptamos toda essa técnica para o meio online. Assim, os estudantes falavam sobre suas experiências dentro do ambiente escolar. Além de também responderem um questionário para complementar os dados. Olha, Deméter, eu queria dar muitos parabéns para vocês, para esse novo projeto. Queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu espero que vocês consigam alcançar cada vez mais as pessoas e as instituições a fim de que esse projeto realmente conscientize e mostre às pessoas como essa desigualdade pode estar ocorrendo dentro do ambiente escolar. Quero agradecer pela oportunidade de participar desse programa e dizer que não devemos nos calar. Temos que lutar pela igualdade de gênero. E digo aqui com muita convicção, lugar de mulher é onde ela quiser. Gênero não define o espaço que devemos ocupar ou a carreira que devemos seguir. Sejam o que vocês quiserem ser. Então é isso, pessoal. Espero que logo, logo vocês tenham acesso às desventuras de Deméter, Escola de Desigualdade de Gênero. Eu agradeço novamente a sua presença aqui, Deméter, e muito obrigada por assistirem e até um próximo episódio.